Quando você não espera. Meus amigos, uma confusão entre moradores em situação de rua terminou com uma mulher esfaqueada. Segundo os envolvidos, a vítima teria ficado nua para o namorado da autora. Quem conta pra gente é a Larissa Pimenta, vamos ver. A moradora em situação de rua foi encontrada com três facadas no pescoço pelos policiais, na rua 21 de abril, na região central da capital. Rana Walter Viana Moreira, de 30 anos, foi encaminhada ao hospital João XXIII pela guarnição da PM. A vítima conseguiu informar aos policiais as características das três pessoas que participaram da ação. Após astreamentos, a polícia encontrou suspeitos aqui na região central. A mulher que esfaqueou Rana informou que a vítima ficou nua e se insinuou ao namorado dela. Virgínia Eduarda Mendes da Silva, de 21 anos, Rafael dos Santos Ferreira e Glaubert Moreira, de 20, foram encaminhados à central de flagrantes no bairro Floresta. Pois é, e aí, eu volto a dizer, se nós não tivermos imediatamente uma política severa de como nós vamos estabelecer o relacionamento de entrega de cidadania para essas pessoas que estão em situação de rua, está ali? É. E daqui. Se nós não tivermos uma política severa de inclusão, de retomada da condição de cidadão incluso, né, envolvido com a família, se nós não buscarmos alternativas para essas pessoas, nós ainda... E olha que você vê, a gente discutia sobre esse tema, né, a informação que tem é que esse golpe de faca, ou esses golpes de faca se deram por ciúme, porque uma mulher teria se exposto para o namorado da outra, ou seja, é complicado provar tudo isso, é complicado, é a palavra de uma contra a outra. Mas isso tem acontecido em todos os staffs sociais. Nós temos visto crimes passionais com base nisso aí, né. Mas enfim, Minas Gerais, eu fico muito triste com essa situação, porque eu noticio sempre aqui, traz pra cá, eu noticio sempre aqui como a população de rua no país tem sofrido com a ausência de Estado. Por mais que as autoridades digam que têm feito alguma coisa, mas a gente sabe que no fundo, no fundo, a ausência é muito maior. Olha, e mais uma comunidade está com medo...